Música 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 É só mais você Deixa eu marchar É só mais você Deixa eu marchar Só que não se você Vou pedir que não se você vai Só detendo de você Agora ninguém me doeu Um abraço só é meu Que não ouvimos mais brilhar Só perdendo de você Só detendo de você Só detendo de você Só detendo de você Agora ninguém me doeu Um abraço só é meu Que não ouvimos mais brilhar Só tanto porque Deus são sombe e seu lugar É só mais você Só mais Deus são sombe e seu lugar Amém. Amém. Amém.